Oi, gurias! Bom dia, tudo bem? Olha só, pra quem me acompanha lá no Instagram, já tá ligada que eu tô fazendo todo um acompanhamento de estilo com a Clarissa, que é uma maravilhosa. A gente fez a parte de coloração pessoal, então a gente descobriu qual é a minha paleta de cores, inclusive esse verde lindo maravilhoso está na minha paleta, tá bom? E ela está aqui! Vem cá! Hello! E agora, a gente já fez a parte de coloração pessoal, pra saber quais são as cores que combinam comigo. A gente já fez a parte de estilo, pra saber qual é o meu estilo, como é que eu gosto de me vestir, como é que eu quero me vestir. Isso é muito importante. E agora a gente vai fazer o quê, Clar? Gente, a gente vai fazer um closet cleaning, que é a limpeza do guarda-roupa, sabe? Tirar aquilo que não tá fazendo mais sentido, que tá te atrapalhando. Então hoje é o momento pra isso. E não é jogar tudo fora, né, Clar? De jeito nenhum. A gente não quer jogar tudo fora, a gente não quer deixar seu guarda-roupa pelado. A ideia é a gente tirar só as coisas que realmente estão te atrapalhando, porque a gente usa só o que a gente realmente ama. É. E as pesquisas mostram que isso é mais ou menos 20% do seu guarda-roupa. Meu, então? 80%. 80% tá só te atrapalhando. Entulhando. Entulhando. E aí você não consegue ver o que você tem. A gente acaba com isso comprando mais do mesmo, porque você não sabe nem o que você tá precisando, sabe? Na hora de comprar. Então na hora de comprar você acaba indo pra aquilo que você já tá acostumado. E quando você vai vendo seu guarda-roupa, sempre tem alguma coisa parecida ali. Se não é igual, né? Se não é igual. Uma t-shirt. Ai, não tem t-shirt branca. Vai ver, tem quatro ali no guarda-roupa. Exatamente. Então quando a gente faz essa limpa, a gente acaba liberando um pouco de espaço, mas a gente consegue enxergar o que você realmente tá precisando. E deixa ali só as peças que você realmente ama, pra você aproveitar. E assim, a ideia também é a gente verificar se tem alguma peça que tá paradinha ali, mas que tem potencial. É, porque às vezes tem isso. Ai, eu gosto muito dessa peça, mas eu não sei usar. Ou eu não sei combinar, ou eu não sei em que ambiente usar. Então sabe quando você tem um conjuntinho? Ai, eu só uso o conjuntinho. Não, vamos aproveitar, usar de uma forma diferente. Então a gente avalia tudo isso. A gente pode fazer um outro vídeo montando looks com as peças que ficaram. Com certeza, vai ser maravilhoso. Que aí a gente vai ter um monte de ideia diferente. Exatamente. Vai ser delícia. Então, gente, já sigam a Clá lá no Insta. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o arroba dela. E você atende toda a Grande Vitória? Toda a Grande Vitória. E você atende online também? E online também. Ai, que ótimo. Só a coloração que a gente não faz online, só faz presencial. Mas a parte de estilo, guardar roupa, a gente consegue fazer tudo online. Ai, que demais. Então, gente, bora lá? Bora. Vai ser uma delícia. Ai, tô ansiosa. Então vamos lá. A Clarissa vai começar a fazer aqui um Red Bull. Eu falei com ela que é tipo uma terapia, assim. A gente vai conversando, vai entendendo se usa, por que que não tá... Por que que tá parada, se faz sentido estar aqui. Então, a gente vai deixar na vista só aquilo que a gente realmente usa, que faz sentido pro nosso estilo. De vida. Estilo pessoal. Bora. Vamos lá. Essas aqui que você realmente tá usando. Pode pegar. Não, mas faz tempo que tá. Vamos pegar aqui. Ah, então tá. Isso aqui é um conjunto, pelo jeito, né? Não, nem é. Nem sabia que... Tem uma calça aqui dentro. Tem uma calça aqui dentro. Não fui eu que guardei. Nem sabia. Não fui eu que guardei. Mas é uma calça de gestante, ó. E aí, quanto tempo você não tá gestante mais? Quatro meses só. O que essa calça tá fazendo aqui? Faz quatro meses só que eu não sou gestante. Tá. Pretende? Pretendo. Guardar. Guardar de novo. Com certeza. Então vamos guardar. Mas aí, essas roupas de gravidez também vai ficar numa caixinha pra tirar da sua lista. Porque isso não vai ser agora. É. Não. No nome de Jesus. Daqui uns dois anos. Pois é. Então o que eu faço? Vamos guardar uma pilhazinha de gestante? Vamos fazer uma pilha num cantinho? Pode. Então esse banco vai ser o banco da gestante. O banco da gestante. Futura mamãe. Aqui de novo. Essa aqui eu gosto, mas eu não uso pra sair. Uso pra ficar em casa em dias frios. Mas eu não doaria, porque é uma que eu uso bastante pra ficar em casa em dias mais frios. É assim. Eu vou... Porque ela é arrumadinha, ela não é tão feia, não. Sim. Eu vou separar essas de casa, meio que nesse cantinho, só pra gente ver a quantidade de roupa que a gente tem pra ficar em casa. Porque às vezes, gente, a gente assim, quando a gente vai ver, metade boa da roupa é só de ficar em casa. Não precisa, né? Não precisa. E essa de ficar em casa que eu tô chamando, tô chamando aquelas roupas feinhas, assim. Que a gente tipo, ah, pra ficar em casa. Não, tipo essa daqui. Não, essa não. Ela não é tão feia, mas eu não consigo sair com blusa assim. Tá. Não, tranquilo. A gente tem algumas peças que a gente vai aproveitar mais em casa mesmo. Principalmente você que trabalha muito em casa. Agora, não dá pra ter um guarda-roupa só de roupa, assim. De ficar jogadinha em casa, entendeu? Então essa aqui é o ponto, pra gente ver a quantidade. Tá, então a gente fica com a coisa e depois a gente faz uma outra faxina só das roupas de praia em casa. Exatamente isso. Essa eu gosto, mas eu tenho um pouco de dificuldade de usar ela, porque atrás ela é mais decotada, então às vezes aparece o sutiã. Tá. Mas eu gosto dela. E eu acho que ela... Você pode descer na alça? Não, aí eu até consigo. Mas aqui também, por ela ser assim, ela parece uma alcinha preta. Então às vezes me dá uma dificultada de usar ela, mas eu ainda consigo com uma alça preta. Perfeito. No momento eu tô amamentando, né? Então a alça do meu sutiã é um pouco mais larga, né? Mas, tipo assim, eu acho que tá dentro da minha paleta. Tá super. Acho ela linda, é uma blusa arrumada e tá dentro do seu estilo pessoal também. Então tá. Então essa fica. Essa eu adoro, acho ela linda. Ela é toda arrumadinha, tem esse decote mais... Eu acho que ela é mais elegante, assim, né? Sim, uma malha, muito boa. Ela tem esse detalhezinho aqui, ó, na manga, que eu me ganhei da minha mãe. Dá uma delicadeza, né? Isso, perfeita. Então essa também eu gosto. Não uso muito, confesso que... Mas é que ela é quente. Eu acho que é isso. Quando chegar o inverno nosso aqui, é, gente... Preto é preto, né? A quantidade de tudo é preto. Tudo bom? Preto é preto, né, gente? A gente aprende, gente, que preto não combina com tudo. Ele não é tão fácil assim. Mas pra mim é porque ele tá na minha paleta. Não, eu amo essa blusa porque eu gosto dessas manguinhas bufantes, assim. E ela é levinha. Ela é levinha, eu acho que é fácil de combinar. Até com esse shortinho eu conseguiria combinar. Então, às vezes, uma peça mais despojada. Ok. Tem duas aqui. Tem duas? Ah, que eu uso por baixo. Ah, tá. Porque como ela é mais transparente, aí eu acabo usando uma regatinha por baixo. Ok. Mas podemos até tirar pra escolher, né? Sim. Então, essa daqui, eu sinto que ela tá encardida. É, tá mesmo. Então, ou a gente faz o quê? Lava com vênish pra desencardir. Ou a gente troca. Ou a gente troca. Entendeu? Vamos ver. A gente tem outras opções. A gente tem mais opções. Tem muitas opções aqui de ser gatinha. Então, gente. Porque essa aqui tá encardida. Vamos deixar ela no cantinho do pensamento. A gente também sempre faz no cantinho do pensamento. Aquela que a gente tá na dúvida, vai, não vai, vai. Cantinho do pensamento, no final a gente revisita. Isso. Pra ver se faz sentido. Cara, essa daqui eu gosto, mas eu não sei essa estampa. É, é uma estampa um pouco... Como é que a gente fala assim? As coisinhas de Paris, assim, ela pode trazer um pouco de infantilidade. Eu ia dizer infantilidade. Dependendo da situação. Então, tem que entender o momento que você tá vivendo hoje. Isso faz sentido pra você? Porque pelo que a gente conversou, do que você está buscando como imagem, eu tiraria. É, acho que eu não posso tirar. Acho que já não faz mais parte da sua... Ó, tiramos uma entre tampas. Vitória na guerra, gente. Ela me falou que ela é a pegada, tá? É capaz. Nem dá pra perceber. A gente não comentou isso no início do vídeo, mas ela é a pegada. Vamos fazer uma pilha. Vou colocar nessa... Tem uma cadeira aqui. Vou colocar a pilha do desapego, tá? É, a cadeira do gestante é só um banquinho. A do desapego vai ser uma cadeira. Vai ser uma cadeira de verdade, assim. De verdade. E aí, se parar e a gente falar... Esse eu gosto, mas ela é pequena pra mim. Então, não. Não é pequena. Ela serve, mas aí eu gosto mais soltinha. E aí você sempre vai pensar dez vezes. Tem um monte de peças rosas. Tá, mas deixa ela que eu vou pensar entre ela e as outras. Que ela é mais arrumadinha. Ela tem um bolsinho. Tá. A gente vai pensar entre ela e essas aqui, que você tá falando. É, o que sobrar a gente vê. Tá, tá? Então, vou deixar ela no canto de pensamento. Tá bom. Essa eu gosto. Ok. Que é elas de viagem. Essa eu gosto, mas ela tá com cara de pijama. Tá. Já tá muito pijamuda. Já tá com muita bolinha. Não, é. Então, mas assim, ó, gente. Eu amo cachorro. Sou alucinada com cachorro. Mas assim... No poedo, estou aí estressadita e conformita. Mas aí a Carla que tá com a carinha de pijama. É, então não. Então não. Essa eu gosto. Ok. Essa eu gosto porque ela é diferente, ó. Ela é tipo um courinho. Não é courinho, é. É suede. Suedezinho. Essa já tá mais arrumadinha. Eu gostei também. Ela tem uma pegada assim. Mais t-shirt, mas... Mais arrumada. Isso. Essa eu também gosto. Vocês tão vendo que eu tô boazinha, né? Viu? Não, eu já tirei um montão. Eu nem tô confrontando tanto, assim. Essa aqui eu gosto que ela tem um conjunto. Eu gosto dessa manga bufante dela. Acho essa sua cara. Tipo, seu estilo. Ela tem um ar romântico, a cor. E a malha dela tá bem arrumada, tá? Essa aqui ela é bem novinha. Eu comprei pra usar na gestação, assim, com o barrigão e tal. Mas ela não é grande. Eu, tipo, serei uma que usa super usada em casa. E eu acho que dá pra usar ela, tipo, até em aeroporto. Show, tá? Ai, gente, ignora o barulho do vizinho. O que a gente tá gravando no meio disso e vai ter que ser. Vida real. Vamos lá. Essa de amamentar, super uso. Essa eu gosto também. Achei linda. Cor perfeita pra você também. Essa cor aqui, acho que talvez não me favoreça tanto, mas ela é nova. Novinha. A malha dela é muito boa. Não acho que esteja... Esse vermelho, na verdade, ele é um vermelho mais cereja. Então é ok pra você. Esse aqui, talvez, não é um vermelho que te valorize tanto. É, mas também é nova. Tipo, não é que é nova. É que como eu, tipo assim, eu olhava pro meu guarda-roupa, tinha muito preto, cinza, branco e rosinha. Falei, eu quero comprar umas roupas coloridas. Aí eu fui lá e comprei umas t-shirts. Eu acho que entre essas duas eu vou assim, vou lá, desculpa. Essa aí já tá muito surrada. Ai, então bora. Então eu tiro essa e deixo essa. Essa aqui eu gosto. Todo mundo tem essa camiseta da C&A. Do Leão de Judá. Eu até gosto, mas assim... Eu quero uma dessa também, eu não tenho nada. Se eu não dei do Leão de Judá, ela da C&A. Não, mas maravilhosa, amém. Então assim, amarela e tal, eu acho que... Tá, não é a consultiva valoriza. Mas é uma camiseta que você tem apego? Não. Então não. Sem pensar muito, gente. Essa aqui, ela tá manchadinha também. É uma que eu usaria em casa, porque ela veste bem. Tá, tá feia. Tá manchadinha. A gente não quer guardar a coisa manchada. E a gente tem um monte de opção de casa. Tudo que você tá falando é se usaria em casa, é se usaria em casa, é se usaria em casa. Tudo que dá pra você usar em casa. Eu vou deixar no cantinho de pensamento, tá bom. Eu quero ver quais desse cantinho que vão ficar. Essa eu gosto, mas também é a cor que não me valoriza, né? É uma cor que não te valoriza. Mas você gosta? Porque eu falo assim, ó... Gosto, essa eu gosto. Cor, gente, a gente faz cartela de cor pra descobrir o que valoriza a gente. Mas a gente não vai se limitar, tipo, eu só posso usar a cor de carna. Não, essa eu gosto. Essa eu acho que tem a sua cara, seu estilo, sabe? Passa maquiagem, solta cabelo, que tá sucesso. E essas duas eu também... Essa aqui é da Beagle. É um Beagle! Lindo! Adorei! É um Beagle, essa eu gosto. E essas duas eu gosto. Essas duas eu gosto. Apesar de ser a mesma cor, tá tudo certo. Mas tudo bem que você tem muito rosa, então tem um verdinho pra dar um equilíbrio. Arrasei, viu? Ah, que sorte. Essa foi só a primeira parte. Ah, você tá gravando? Eu doei metade das cores! Gente... Gente... Não sofre, tem muita coisa aqui ainda. Olha aqui, gente. Metade do negócio foi-se embora com Deus. Para isso, ela vai te pegar, né? Eu acho que tem muita coisa que ela ainda não usa, mas... Não vai usar. Mas não, não quer a coisa que eu falava, vai, sai, 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 que vem coisa nova. Exatamente. Então tem que ter espaço pra roupa nova, né? Exatamente. Agora tem muito cabide pra roupa nova aqui. Calma que essa é só a primeira parte, ainda tem o resto do guarda-roupa. O sonho do Bruno é conseguir usar o closet junto com ele. Numa dessa vai que... Vai que cabe o Bruno aqui dentro. Olha, se dependesse de mim, ele ia conseguir. Mas assim, eu respeito o carinho. Mas eu já doei bastante. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar, né? Deixa eu pegar você. Vou pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu já doei bastante. Olha aqui, ó. Isso aqui só das peixões, tá? Só de camiseta. Só de camiseta, viu? Inclusive, gente, eu acho que algumas peças eu até vou fazer um bazar, assim. Então já me segue lá no Insta, vou deixar aqui embaixo. Que aí algumas peças eu vou vender e tal. Porque algumas eu vou doar, mas... Algumas eu sei que toda vez que eu faço doação, as meninas pedem faz um bazar, não sei o que. Exatamente. Então dessa vez, como vai ter bastante coisa, eu acho que eu vou fazer. Me segue lá no Insta que vocês vão ficar por dentro. Gente, ó. Deixa eu falar uma coisa. Só um spoiler. A parte de calçado dela. Eu não sei se eu vou conseguir tirar muita coisa aqui. Mas tentarei. Mas tentaremos. E aí, o bazar, sucesso, tá? Tô aqui só de olho. Calço 37, tá, gente? Gente, então já... Oba, eu também. Aquela, né? Eu vou tirar do seu, eu vou pegar pra mim. Eu vou participar do bazar. Segundo round aqui. Uma pitaquinha mamãe do vida real, né? Vamos lá. Eu continuo aqui. Gente, o processo é assim mesmo. A gente vai olhando peça por peça e entendendo qual o sentimento com aquela roupa. Por que que a gente ama? Por que que a gente não usa tanto? E aí, a gente vai tomando as decisões. Se faz sentido deixar, se ela tem potencial pra ficar no guarda-roupa. Ou se realmente faz sentido tirar. Essa eu acho que eu nunca usei. Mas eu gosto dela. Eu só não sei como usar. Você que comprou ou você ganhou? Eu que comprei. E por que que nunca usou? Eu não sei combinar. Mas você ama? Tipo... Não amo, mas eu acho que ela tem potencial. Vamos lá. Mas o que que você não ama nela? É a listra? É a cor? Eu acho que é o modelo. Tá. De ser de gola. Uma camisa... Tá. Só que é uma camisa de vô. Sim. Só que é uma camisa prática pra você amamentar. É. É isso, né? Acho que ela tem potencial no seu guarda-roupa. Não é a cor que mais valoriza, tá? Contraste e tudo mais. Mas se você quiser tentar, já que nunca usou, a gente vai... Tá mostrando isso pra ela. E aí, se quando a gente for montar os duques, a gente vê que não tá rolando... Aí ela passa pra frente. Essa daqui... É... Só pra mostrar aqui um pouquinho. Eu gosto, só que eu tenho dificuldade de usar por ser crópede. Eu comprei pra usar numa viagem, só que ela chegou a rasgar nas costas, tá vendo? Aham. Então, ou eu mando arrumar. Tem que arrumar, né? Né? Eu gosto dela, porque eu uso com shorts de cintura alta, mas os shorts também não me valorizou. Entendi. Então, assim... Mas, assim, é uma blusa que eu gosto. Então, é uma blusa que aqui no nosso calor, né? Tipo, eu acho que faz sentido no seu verão. Se a gente tiver com uma cintura alta, mesmo que você não ama crópede, ela é um crópede mais compridinho. Então, eu acho que ela tem potencial, mas a gente teria que... Manda arrumar. Manda arrumar. E aí a gente faz a pilha da costureira, tá, gente? Tudo que você precisa arrumar, já separa. Porque senão você não lembra. E aí, quando você quiser usar... Aí a pilha... Tem a pilha da lavanderia, tem a pilha da costureira, tem a pilha da doação, tem a pilha do cantinho do pensamento. Sim, né, filha? Cecília não tá gostando desse papo, mãe. Não tô gostando. Amo essa blusa de paixão. Esse é o sentimento. Eu falei com ela que você tem que amar tudo. Lembra que eu falei pra você que existe uma marca que é super romântica? Super romântica é essa. Só que essa marca não existe mais. Tu acredita? Olha as peças dela, super românticas. Gente, isso é super romântico. Esses babados, a cor, a modelagem dela é mega romântica mesmo. Eu quero esse sentimento contra o assunto. Zéia que nem eu. Ah, peraí. Quem tá aqui ajudando a mamãe? Gente, estamos fazendo pilha. Pilha de doação. Pilha de grávida. Pilha pra lavar. Pilha de doação. Pilha de doação. Pilha pra guardar. Pilha de costureira. Tá tudo certo. Tudo sob controle. Que classificado. Ei, minha pitoguinha. Vamos continuar? É? Bora lá. Bora. Tá gravando? Tá. Gosto, mas acho que já foi, né? Esse porzinho. Muito clássico, essa amarração. Não te vejo nisso aqui. Acho muito sério pra você. Tá. Essa eu amo, mas é apego emocional. Ah. Qual a história dela? Eu aceitei Jesus com ela. Ah, maravilhoso. Então, essa aqui foi a primeira vez que eu fui pra igreja e tal. Sim. Então, quero guardar. Perfeito. Vou pro céu com essa. Ok. Gente, o dia que eu morrer, botem essa blusa em mim, tá? Por favor. Desculpa. Tô guardando. Foi o dia que eu aceitei Jesus. Quero encontrar ele com ela. Merece, né? Eu gosto de fazer ela especial. Essa eu gosto. E essa também. Só que essa daqui, ela é aberta atrás. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de usar. Acho que o mesmo sutiã que a gente conversou com as outras blusas. Só que o problema é que ela é bem transparente. Então, às vezes, pode aparecer o sutiã. Não, mas então. De ser um sutiã... Que apareça. Para óculos, para aparecer. Entendeu? Esse eu gosto, mas assim... Não ama. Mesmo modelinho da outra. É. Super clássico. Onde você se vê vestindo uma blusa assim? Na igreja. Tem que ter roupa de hipoculto, né, gente? Mas também não precisa. Por exemplo, várias blusas dessas, Suza, e tá super apta para a igreja também, entendeu? Tá, então ela vai para o cantinho do pensamento. Porque essa aqui eu gosto. Essa só vou na igreja, entendeu? Te limita muito. Vamos para o cantinho do pensamento. Essa eu gosto. Tá. Essa eu gosto, mas ó, já tá machucada aqui. Essa aqui vai se desfazer. É, então... E vermelho também não está na minha paleta. Assim, o vermelho... É. O vermelho é mais fechado, assim, ó. Essa eu gosto. Essa aqui eu tenho duas, ó. Qual que você ama mais? Eu amo mais essa, mas ela tá mais detonada. É, ela tá puxada a fio, gente. Não dá. Não dá para guardar. Tanto, ó. As duas. As duas. Essa aqui eu gosto, só que ela tá... Caiu aqui. Mas é só fazer um pontinho também, né? Só que o sovaco dela é branco. Não pode também, gente. De tanto usar desodorante. Gente, de tanto usar... Ó, isso aqui... O sovaco ficou branco, pobre. Então não dá. E essa eu não consigo usar. Muito clássica também. Muito clássica para mim, né? Muito fechada. Tá, mas eu vou tirar as duas e vou ficar assim. E sem. Olha o tanto de roupa que você tem, moleque. Um monte de roupa, gente. Não precisa... Ah, eu preciso ter uma camisa preta? Não, você não precisa ter uma camisa preta. Se você, tipo... Ah, mas eu tenho outra. Tá, fiquei com uma, então. Gente, socorro! Você tá orgulhosa, né? Eu tô feliz. Gente, vocês não estão entendendo. Tudo. Pra doação ou pra bazar. Depois eu vou separar. Tem coisa que eu vou doar. Tem coisa que eu vou vender. Aqui, ali. Aqui. Isso aqui é pra lavanderia. Coisa que eu vou... Que é minha, mas já tá manchadinha e tal. Ó, doação. 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 Gente, olha o tanto... Olha o tanto de cabide que tem sobrando. Gente. A gente já não terminou. Mas eu tô feliz também. Tô feliz. Ó, meus... Tudo metade, ó, gente. Tudo metade. Aqui, ó. Metade sobrou. Olha o tanto de cabide sobrando. Olha lá. Olha lá. Não tinha nada. Não tinha um cabide sobrando nessa casa, gente. Não tinha um. Dona Clarissa fez da cria em cabide aqui, ó. Ô, Jesus. Mas amém, né? A gente vai fazer alguém usar essas roupas. Então, isso que importa, né? Tem gente que precisa muito mais que eu. Vamos lá. Bora pros calçados agora. Gente, agora estamos o quê? Na parte de calçados. A mãe já se desconfigurou toda, né? Que eu tava dando de mamar. Então, assim... E a bebê não quer dormir. Ela quer participar. Não quer dormir. Só quer mamar. Não quer dormir. É uma confusão, né? Mas... Vida normal. Vida real. Vida real. Vida real. Vida real. Usa, não usa? Não, não uso. Qual a ocasião? Por que que está aqui? Não usa. Já tá até... Esse também não uso. Esses eu não vou nem questionar. Esse até eu uso. Esse daqui eu acho que eu uso também. Esse eu uso. Esse é bem interessante. Esses assim eu uso. Esses mais de passeio. Esse eu também não uso. Esse eu tenho mais dificuldade. Mas eu gosto. Você acha que tem potencial? Ele tem potencial. Porque é um tênis bem diferente dos outros que você tem aqui. Apesar que a gente tem um aqui também. É. Que é mais ou menos a mesma proposta. Então, é isso aqui. Porque você sempre... Como são parecidos, você sempre vai pelo seu preferido. Porque ele vai fazer o mesmo efeito na sua roupa, tá? Então, esse não. Não sei se. Esse fica... Esse aqui eu acho que já foi também. É Adidas, mas... Já foi. Foi academia. É. E o All Star. O All Star fica. Esse daqui... É de exercício? É, de exercício. Eu quase não tenho de exercício. Tenho três, eu acho, de exercício. Mas você também não tem uma rotina que precise de um monte de tênis. Um preto, um prata, um creme e deu. 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 Jamais. Esse daqui, gente... Quem é da minha época? De quando eu fui pra Gramado e eu comprei esse aqui. Nada a ver comigo, né? Nada a ver com ela. Mas tá. Eu vou tirar, então. Eu vou... Esse vai pro bazar, gente. Bazar. Bazar. Super estiloso. Mas não tem o estilo da Tommy. É. Essa aqui é a verdade. Esse eu gosto. Acho lindo esse aqui. Lindo. Lindo. Super clássico. Lindo. Esse daqui eu também até gosto, ó. Eu gosto. Até gosto é que você gosta? Gosto. Porque ele tem uma cara mais esportiva. É, mas acho que pode ficar que é diferente dos outros. Ok. Esse daqui de pelinho, não. É, não. Esse nada a ver com assim. Né? Esse daqui eu gosto que ele é mais meia, assim. Ele é super confortável. Pra viajar é ótimo. Esse já foi. Já foi. Esse eu gosto. Aí não usa isso. Tá voltando, né? Tá voltando, tá voltando. Tá voltando, tá voltando. Ó, a Cecília aqui não quer ficar acordada nem quer ficar dormindo. Ela não tá gostando de ver eu tirando os sapatos da mãe dela, gente. Não. O que mais? Esse já foi, né? Acho que já. Tá. Então já. Eu não te vejo muito com ele. Acho que tem opções muito mais da sua cara. Melhores, né? Eu não tenho muito sapato. Só um pouquinho que você tá bem de costa ali. Foi mal. Vamos fazer ao contrário. Eu quase não tenho salto. Eu só deixei, tipo, alguns assim. Mas esse aqui eu não vou mais usar jamais. De salto fino. Salto fino, um sapato fechado na frente. Não. Esse sim, que é um salto maior. Sei lá, pra um casamento. É, mãe. Tem alguém aqui falando comigo. O que foi? Pegou minha mão. Tá assim, ó. Acho que dois calçados de salto. Um mais fino, um mais grosso. Pra uma festa. Isso. Ok. Muito que eu vou em festa. Mais que o suficiente, gente. Não tem necessidade. Né? Esse eu amo. Esse sapato. Esse daqui eu também gosto, mas ele tá manchadinho. Eu não consigo limpar isso aqui. Mas eu acho que dá pra dar uma chance. Você já tentou... Ele manchou, tá vendo, o ninhozinho? Você sabe com o que ele manchou? Não, com o tempo mesmo. Ninho é um saco mesmo. É, talvez sabão neutro, mas assim. Ele fica no pé. É. Mais bonito, né? Esse daqui eu gosto, porque ele é bem... Saltão também. É, saltão. Não sei se eu vou usar, mas se eu precisar, tem. Tá. Entendeu? Mas você consegue, tipo assim... Hoje com a Cecília, do tamanho que tá na situação, não. Mas passou essa fase. Não sei. Você se vê, voltando a usar um saltão assim? Não sei. Acho que não. Porque essa, assim, é uma ilusão a gente achar que vai precisar. Eu falo sempre assim, de falar, mas e se eu tiver um casamento que eu preciso e tal? Você vai escolher ou você vai acabar comprando uma sandália mais confortável, de salto mais confortável pra você? Entendeu? Faz sentido manter isso, porque sapato estraga também. Tá, ele tá desbotado, né? É. Então deixa, foi. Aqui, ó. Foi, 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 foi. Descascou. Pronto, me convenceu, gente. Me convenceu. Descascou, gente. Acabou. Esses dois eu gosto. Duas pretinhas, mas muito parecidas. Então essa sai. Muito uma, uma igual a outra. Olha aqui. Então essa sai. Essa é a gosto. Esse sai. Que é de brilho. Então eu quero ficar de costas. É, eu tô escondida aqui atrás dela. Esse aqui de brilho, acho que sai. Ok, lindo. Ah, você gosta? Eu gosto, não acho ruim, não. Mas se você não gosta, pode. Calma, volta. Não. Pensando bem. Falou que sai, saiu. Você não vai escolher. Tá bom. Meu gosto não precisa ser o seu, tá? Essa aqui eu amo, mas pobre bicho. É, já foi. Gente, a pobre, coitada. Já, já deu. Espadrilha eu gosto, mas ó, já descascou aqui. Então esse espadrilha foi. Já foi. Esse eu gosto, eu amo essa sandália, mas tá toda descascada por dentro. E aí é aquela história, você precisa tirar o sapato perto de alguém e ela aqui também na pontinha, ó, deu uma lipudinha em algum lugar. Já vamos, filha. Vamos terminar aqui? Vamos. Que não? Vou dar uma atenção pra Cecília, que a pouco eu mostro como é que ficou o resultado. Gente, o tanto de coisa que saiu de sapato. Ó, minha sapateira, coitada, ficou pelada. Depenou minha sapateira, Clarissa. Depenou a pobre. Depenou a pobre. Eu estou aqui só defensiva, gente. Saiu tudo coisa que ela já não usava, tá? E eu tiraria até mais. Socorro, daí eu não vou ter nem calçado pra preencher a sapateira. Essa pessoa, ela trabalha dentro de casa, gente. Precisa ter tantas coisas assim. Essa sapateira foi feita pra 120 pares de calçado, Clarissa. Eu preciso manter... Eu preciso manter ela preenchida. Não, mas eu tô brincando, gente. Mas a gente limpou só... Tirou muita coisa. Realmente não tava rolando. É, que realmente não usa mais, não fazia mais sentido, né? Exatamente. Inclusive, acabei de ver um que ficou perdido aqui, ó. O pé dele tá indo mesmo. É verdade. O pé dele ficou mesmo. Não, mas eu tô feliz, gente. Tô assim. Deixa eu mostrar mais ou menos pra vocês como é que ficou. Deixa eu vir pra cá. Então, aqui, ó, de t-shirt. Aqui eu também não gravei tudo como tava antes, né? Mas olha o tanto de t-shirt que a gente tirou. Então, ficou isso aqui. Aí, aqui de saia e short de alfaiataria e de tecido, saiu tudo isso aqui. Deixamos só isso. De shorts jeans, também, quase tudo a gente tirou a metade. Acho que a coisa que eu menos tirei foi vestido e calça, né, Clarissa? Vestido e calça, ó. Vestido ainda ficou bastante coisa, mas aqui tava entopetado de vestido. Não tinha onde mexer. Saiu, tipo, uns 30%, eu acho. Porque aqui, ó, ia até o final não tinha como respirar. O que menos saiu foi calça. Calça foi calça, ó. Então, eu achei que fosse tirar mais calças, foi o que menos saiu. Aí, aqui, camisa. Eu falei, gente, eu fiquei com pouquíssima camisa. Eu só tenho isso aqui de camisa. Socorro! Eu também. Jeans. Eu falei com ela que só saiu o que ela já não usava, tá? Esse papo comigo não cola. Não, Clarissa tem razão. Realmente, a gente... Ai, não tô usando. Ai, não vou usar. Ai, tá desbotada. Ai, tem um botão, não sei o quê, que não fica, sabe? Tá aqui macaquinho. Aqui roupa mais de frio. Ah, mas tô feliz, gente. Olha aqui também. Tirei várias dessas blusinhas, assim, mais arrumadinhas. E prometo que quanto mais a gente comprar as outras, que a gente vai fazer shopping ainda, né? Tá vendo? Nem tudo é ruim, gente. É, vi. A gente vai fazer shopping. Aí, eu vou o quê? Eu vou tirar mais as peças, tipo, ah, comprei cinco peças, vou tirar cinco. Isso aí. Falei com ela que agora ela precisa observar o que que realmente, agora que já tem menos coisa, o que realmente ela tá usando. Porque a gente vai no dia a dia, a gente vai percebendo aquilo que já não tá rolando mais. E aí, a gente vai tirando, porque aí também não precisa parar um dia inteiro pra fazer isso, né? Fica mais fácil, fica mais leve também, sabe? Não dói tanto, sabe? Gente, então eu vou finalizar o vídeo pra vocês. Acabou que a gente não gravou o quanto de peças a gente tirou que a gente já guardou. Mas assim, deram duas malas, né, Lari? A Lari que ajudou, deu duas malas de viagem, naquelas de 23 quilos, grandona, gigante. E agora o que eu vou fazer? Vou separar o que é pra doar e o que eu vou vender no bazar. Então me segue lá no Insta, tanto eu quanto a Clari também, que aí eu vou postar pra vocês as coisas que eu vou fazer bazar, vou vender e tal, e vou postar lá no Insta. O que eu for doar, eu vou doar aqui pra minha cidade mesmo, pro pessoal da igreja, que é onde eu sempre dou, que eles mandam pras famílias carentes. Mas eu sei que vocês gostam também, né? Então pra quem quiser alguma peça e tal, eu vou fazer o bazar. Então me segue lá no Insta, que daqui a uns dias eu já começo a postar as peças por lá. E ó, tem coisa bonita, tá, gente? Tem, né? Tem coisa bonita, tem uns calçados aqui, ó. Lindíssimos. Tem melissa, tem botinha, tem tênis, tem adidas, tem vários tênis bem legais, assim. Então é isso, gente. Espero muito que tenham gostado de acompanhar com a gente. Muito obrigada. Eu amei, eu tava ansiosa. Eu queria realmente, assim, tirar, sabe? Me livrar das coisas, porque não adianta ficar deixando coisa velha, coisa parada. Tem gente que precisa usar, né? Isso aí. E claro, eu tirei coisas que eu não estava usando. Não quer dizer que todas as coisas sejam coisas que eram velhas, nada disso. Até porque senão eu só, né, passava pra frente e não ia fazer bazar nem nada. Mas tem muita coisa boa, muita coisa legal, que super dá pra aproveitar. Mas não tá dando pro meu momento, eu tô amamentando. Então, enfim. Às vezes são coisas que a gente compra, que a gente achou lindo no outro. Tem muita peça que eu falei pra você que eu não consegui usar. Tipo, tem peças que eu falei, Clarice, eu nunca usei essa peça. Eu comprei, eu nunca usei. Então, assim, tem peças novas na etiqueta ainda, pra vocês terem ideia. Ó, tá bom, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!